Hoje a rua é minha Então liga o som a Eguerreiro Avisa pras doninha Que eu só colo com os verdadeiros Hoje a rua é minha Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha É só chegar suave O som só pode tá grave Aqui tem tudo o que eu gosto Tem tudo o que preciso Hoje eu tô longe de Dubai Mas tu dentro do paraíso É que essa rua aglomerou Essas dona tão indecente Lata de serva na mão E o sorriso saliente Mais tarde todo mundo louco Aquele ali como é que tá Já não sabe se quer ir pra Bagda ou Badaga Já tem perdido na minha preta Hoje eu nem falei com ela Eu tô pra me soltar no mundo E a mina presa na novela Deixa os parceiros brincar Que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua Eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar Que esse sol tá de verão Cerveja, uísque, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Cerveja, uísque, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Hoje a rua é minha Então liga o som aí, guerreiro Avisa pras noninha Que o sol colocou os verdadeiros Hoje a rua é minha, eeeh Liga o som da nave E ajusta esse grave Hoje a rua é minha, eeeh É só chegar suave Só só pode tá grave Meu parceiro Me faz tão bem Fico tão zen Pra que reclamar Tenho o sol pra me aquecer E a lua pra me inspirar Malandragem pra somar E a lua pra me aquecer